O programa Ciência Sem Fronteiras vai oferecer bolsa de estudo para estudantes interessados em fazer mestrado profissional no exterior. O anúncio foi feito no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. O Ciência Sem Fronteiras começa a oferecer a partir de hoje bolsas de estudo no exterior, também para o mestrado profissional. O mestrado profissional é aquele curso de até dois anos que oferece para o aluno uma formação muito especializada. Voltada para o mercado de trabalho. Ele é perfeito para quem já concluiu o curso superior e precisa desenvolver ou aperfeiçoar seu conhecimento para aplicá-lo na sua vida profissional, na empresa ou na indústria onde trabalha. Nós precisamos desse tipo de profissional para que a ciência desenvolvida nas universidades e nos centros de pesquisa seja transformada e rapidamente aplicada, melhorando os nossos produtos e serviços, gerando mais tecnologia, mais riqueza para o nosso país. Por isso, nós vamos começar oferecendo bolsas de estudo para o mestrado profissional nas melhores universidades dos Estados Unidos, como Harvard, Columbia, MIT, Illinois, Stanford, Carnegie Mellon e Yale. Só para citar alguns exemplos. Essas bolsas de mestrado profissional são para as mesmas áreas prioritárias do Ciências Sem Fronteiras, como engenharia, ciências exatas como matemática, química, física, biologia, ciências médicas, ciências da computação, ciências da área de energia e ciências da natureza. Então, vamos lá.